A Móveis Jammies é um dos meus grandes parceiros há muitos anos. A gente tem diversas peças lançadas juntas e o meu lançamento agora com eles para a feira é a Mesa Água, que é essa peça. A minha inspiração vem muito de coisas do dia a dia, do meu cotidiano. A inspiração básica foi uma agulha e o passador de fio da agulha. E eu pensei, por que não desenhar uma peça inspirada nessa leveza, nessa delicadeza? E procurei desenvolver o produto baseado nessa ideia. Então eu procurei compor toda a peça, buscando elementos leves e suaves para que o contexto todo do desenvolvimento pudesse fazer sentido no produto materializado. Um dos meus desenhos também é a poltrona em que eu estou sentado, ela chama Ventura. A ideia básica dela foi trabalhar com arcos e conseguir uma peça que tivesse um pouco de fluidez no traço. Então todas as curvas dela partem de arcos semelhantes, nas costas, nos braços, o recorte do braço. Tem outras peças também, a poltrona barra, que está ali fora, é uma peça que está há anos em linha, é uma peça que tem sido um sucesso de venda. A ideia, a base dela foi desenhar um produto leve e com um custo bacana. Então a gente estudou muito produção, entender como é que ia funcionar tirar esse produto do papel, para então conceber o desenho. Então é um produto que é um resultado estético, mas de estudo de engenharia de produto também, de produção. A poltrona Beca, que foi o meu primeiro desenho para a fábrica, é uma super campeã de venda. A James é um grande parceiro, um grande parceiro de longa data já. Agradeço por poder compartilhar um pouquinho da minha parceria com a Móveis James. Obrigado.